Olá, galera do canal, me chamo Julien, e no vídeo de hoje veremos que brasileiros estão sendo alvos de xenofobia em Portugal. Eu resolvi trazer um vídeo, tanto da Record Portugal, como também os vídeos que mostram exatamente esses ataques. Mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! A Embaixada do Brasil recebeu ameaças a vários cidadãos brasileiros. O e-mail continha insultos racistas e homofóbicos. Intitulado por uma península ibérica branca fora de pretos e zucas, a semana passada a Embaixada do Brasil recebeu um e-mail em tom ameaçador para os concidadãos no país. Com referência a possíveis massacres em áreas frequentadas por negros e brasileiros, a mensagem surge a dias do Fórum Jurídico, que tem lugar em Lisboa e vai contar com a presença de vários políticos brasileiros. Na carta lê-se que Portugal é uma terra de brancos e para-brancos e que no sagrado solo lusitano não há lugar para seres sub-humanos. Traça uma limpeza étnica na Península Ibérica como objetivo e o autor diz ainda que quer que o governo português elabore um plano de expulsão de Portugal de todos os homossexuais, estrangeiros e não-brancos no prazo de 60 dias, perante uma não-ação, ameaça com um primeiro ataque bombista contra um comboio e autocarro. Refere ainda a não temer as ameaças do governo brasileiro nem do presidente macaco Lula da Silva. A notícia avançada pelo Correio Brasiliense dá conta que o e-mail foi comunicado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que transferiu o caso para as autoridades competentes. É, o pobre não roubar o rico. O papel é o máximo no Brasil. Merda de brasileiro. Patizinha da merda. Grava, grava. O que eu quero é que tu graves. Conte de merda brasileira. Vivem na miséria. Vem que a Bahia era só miséria. País da merda. Um país tão grande e tanta merda de miséria. País tem desgraçado brasileiro. Senhora, tem vergonha. Vergonha. Senhora, uma pessoa casada, pode filmar o que você quiser. Até pode pôr na internet. Vou pôr. Pode pôr, é à vontade. Olha aqui a minha carinha, pode pôr na internet. Vou pôr no jornal também, eu vou desprocessar. Sua porca, vá para a sua terra, sua porca. Eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça. Você que é brasileira, vá para a sua terra. Estão a invadir o Portugal, esta raça de cada pessoa. O que deixam fazer? O que é o senhor? Eu tenho que falar com serenidade. A sua liberdade começa a uma decisão dos outros. Isto é que Portugal, a senhora pode-se bem. Estão a invadir o Portugal. É o senhor que não. É o senhor que não é o Portugal. É o senhor que não é o Portugal. Estão a invadir o Portugal. Estão a invadir o Portugal. Aqui, olha. Batei-se no meu carro. Batei-se no meu carro. Batei-se no meu carro. O que é? Já viu o que esta senhora está fazendo? Já viu o comportamento? Já viu o comportamento desta mulher? É que eu estou aqui há mais de 10 minutos. Aqui é quem está a passar. Tem que estar uma pessoa que está boiando e não consigo. Já viu o que ela fez no meu carro? Esta merda do brasileiro de merda. É uma puta de merda. Isso. Mas vocês não são nenhuma. Eu tenho educação. Mas sabe o que ela fez? Eu tenho que trabalhar. Eu entendo. Não se pode passar naquela estrada. Mas acho que isso é normal? Você consegue passar? Eu não consigo passar. Mas é normal que ele vai bater o carro? A senhora está a fazer? Também acho que não é. Mas é que eu estou aqui há muito tempo a tocar. Alguém me tiraram esta máquina? Liga para a polícia. Mas é coisa que você faz bater no carro? É porque não faz ver como é tudo merda. Olha para isso. A falta de educação. A crueldade de olhar para pessoas semelhantes a ti, que estão aqui a fazer o mesmo que tu estás a fazer nos outros países. Porque é isso que nós somos em França, no Canadá, nos Estados Unidos, no Reino Unido. Somos imigrantes à procura de uma vida melhor para nós. Exatamente como eles são aqui. Exatamente como nós fizemos como portugueses no século XX. Imigramos para o Brasil à procura de uma vida melhor para nós e para as nossas famílias. E agora termos a desplacência de fazer menos dos brasileiros. Porque vêm para aqui fazer o que nós vamos fazer para a Europa do Centro. Nós somos um povo de trabalho. Nós somos um povo de imigrantes. Um povo que foi para a Europa limpar merda de franceses. Um povo que foi para a França viver em bairros de lata. Em bairros de lata. Falar contra os imigrantes? Um povo de imigrantes? Quem é que vocês pensam que são na história para falar grosso a um imigrante da América Latina? Quando vocês sabem o que é um povo que é imigrante noutros países. Eu já fui imigrante. Não aturo de xenofobia. Porque já vi à minha frente. Comigo e com muita gente. Então, fiz questão de colocar esse último vídeo também para mostrar que não tem como generalizar. Que sim, existem casos de xenofobia em Portugal. Mas não são todas as pessoas. Provavelmente uma pequena minoria que acaba manchando a imagem de um país como Portugal. Mas que vídeos como esse, cara, causam uma raiva na gente. Uma sensação de impotência. Porque é triste saber que existem casos como esse. Que brasileiros estão passando por isso. Tanto em Portugal como em outros lugares do mundo. E, cara, é extremamente complicado. Como aonde chega a falta de educação do ser humano. E o quão baixo o ser humano pode ser. Mas é isso. Deixe seu like. Inscreva-se no canal para ajudar na divulgação. E valeu!